Fala aí pessoal do meu canal do YouTube, tudo bem? Aqui é o Pastor Dario Emiliano e eu vou cantar aqui uma seleção de corinhos antigos pra abençoar tua vida, você que gosta, compartilha, se inscreva no nosso canal e aí, seleção de corinho pra abençoar você. Vamos embora, ritmo de piseiro! Jacó segurou o anjo, segurou e não deixou subir, Jacó segurou o anjo, segurou e não deixou subir, e o anjo lhe perguntou, o que queres que eu lhe passar? Jacó lhe respondeu, dar a minha bênção pra depois subir, ou glória! Dar a minha bênção pra depois subir, dar a minha bênção pra depois subir, quem tá na bênção segura o anjo, segura e não deixe ele subir, quem tá na bênção segura o anjo, segura e não deixe ele subir, Ele vai lhe perguntar dizendo O que queres que eu lhe faça? Você vai responder Me dá na minha bênção pra depois subir 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 Jacó segurou o anjo, segurou e não deixou subir Jacó segurou o anjo, segurou e não deixou subir E o anjo lhe perguntava, que querem que eu lhe passar Jacó lhe respondeu, me dá na minha bênção pra depois subir mais me dá Dar a minha bênção pra depois subir Quem quer a bênção segura o anjo Segura e não deixe ele subir Quem quer a bênção segura o anjo Segura e não deixe ele subir Ele vai lhe perguntar dizendo, o que queres que eu te faça Você vai lhe responder, me dá na minha bênção pra depois Mas me dá na minha bênção pra depois Me dá na minha bênção pra depois subir 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 Vem cá Vem ver Vem ver Vem cá Vem ver Meu Jesus já preparou Uma bênção pra você Meu Jesus já preparou Uma bênção pra você Me dá na minha bênção pra você Meu Jesus já preparou Meu Jesus já preparou Uma bênção pra você Mas olha a entrada do anjo Aqui neste lugar Olha a entrada do anjo Aqui neste lugar Passa espada no diabo Pisa na cabeça dele Pelo sangue Pelo sangue de Jesus Satanás tá derrotado Tá derrotado Satanás tá derrotado Pelo sangue de Jesus Satanás tá derrotado Olha a entrada do anjo Aqui neste lugar Aqui neste lugar Aqui neste lugar Aqui neste lugar Passa espada no diabo Pisa na cabeça dele Pelo sangue Pelo sangue de Jesus Tá derrotado Ele tá derrotado Satanás Pelo sangue de Jesus Satanás tá derrotado Tá derrotado Satanás tá derrotado Satanás tá derrotado Pelo sangue de Jesus Satanás tá derrotado O culto hoje vai ser maravilhoso Porque Jesus vai derramar O teu poder O culto hoje vai ser maravilhoso Porque Jesus vai derramar O teu poder Derrama, Senhor 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 Derrama sobre nós O teu poder Hoje nós vamos Sair daqui alegres Porque Jesus vai derramar O teu poder Hoje nós vamos Sair daqui alegres Porque Jesus vai derramar O teu poder Derrama, Senhor Derrama, Senhor Derrama sobre nós O teu poder Derrama, Senhor Derrama, Senhor Derrama, Senhor Derrama sobre nós O teu poder Há uma roda de fogo entre nós E esta roda de fogo é Jesus Há uma roda de fogo entre nós E esta roda de fogo é Jesus Quando Jesus começa a operar E quando Jesus começa a operar Demônio aqui dentro não pode ficar Quando Jesus começa a operar Demônio aqui dentro não pode ficar Há uma roda de fogo entre nós E esta roda de fogo é Jesus Há uma roda de fogo entre nós E esta roda de fogo é Jesus Quando Jesus começa a operar Enfermidade aqui dentro não pode ficar Quando Jesus começa a operar Demônio aqui dentro não pode ficar Mas há uma roda de fogo entre nós E esta roda de fogo é Jesus Há uma roda de fogo entre nós Jesus começa a operar E esta roda de fogo entre nós E esta roda de fogo é Jesus E esta roda de fogo é Jesus Começa a tocar Tristeza aqui dentro não pode ficar Há uma roda de fogo entre nós Há uma roda de fogo entre nós E esta roda de fogo é Jesus E quando Jesus começa a abençoar Aqui dentro não pode ficar E quando Jesus começa a abençoar Tristeza aqui dentro não pode ficar Fé mais fé Amor mais amor Quem não tem Peça ao Salvador Pois sem fé Pois sem fé Não pode agarrar Não pode agarrar ao Senhor Se você ficar ligado Se você ficar ligado você vai receber Desce fogo, desce poder Se tu ficar ligado você vai receber Fica ligado que ele vai te tocar Fica ligado que ele vai te tocar Fica ligado que ele vai te tocar O anjo do renovo já está neste lugar Fica ligado que ele vai te tocar Fica ligado que ele vai te tocar Fica ligado que ele vai te tocar O anjo do renovo já está neste lugar Eu vi, eu vi Serapins, Gabriel, põe empada de fogo Eu vi, eu vi Serapins, Gabriel, põe empada Ele tem fogo na mão, ele tem fogo no pé Tem fogo na cabeça, ele é fogo puro Tem fogo na mão, ele tem fogo no pé Tem fogo na cabeça, ele é fogo puro De madrugada, quando eu orava Eu senti que alguém me tocou De madrugada, quando eu orava Eu senti que alguém me tocou Eu olhei para ver quem era Era o anjo do Senhor Eu olhei para ver quem era Era o anjo do Senhor Desce fogo e desce poder Se tu ficar ligado, você vai receber Desce fogo, desce poder Fica ligado, você vai receber Fica ligado que ele vai te tocar Fica ligado que ele vai te tocar Fica ligado que ele vai te tocar O anjo do mistério já entrou neste lugar Fica ligado que ele vai te tocar Fica ligado que ele vai te tocar Fica ligado que ele vai te tocar O anjo do reino do Senhor O anjo do reino já está neste lugar Eu vi, eu vi O Serafim Gabriel com a espada de fogo Eu vi, eu vi O Serafim Gabriel com a espada de fogo Ele tem fogo na mão, tem fogo no pé Fogo na cabeça, ele é fogo puro Fogo na mão, tem fogo no pé Fogo na cabeça, esse é fogo puro Deus te abençoe, meu irmão Fique com essa seleção de corinho Para abençoar a sua vida E para você lembrar Do nosso tempo antigo de adoração Quando a igreja tinha um avivamento Com coisas simples e abençoadas Deus te abençoe